E olha só, uma unidade básica de saúde aqui de Londrina foi alvo de ladrões. E não é notícia repetida não, tá? Isso é cada vez mais frequente aqui. Dá uma olhada, eles entraram por essa janela aí nos fundos da unidade, pelo vestiário dos funcionários. Levaram medicamento e levaram até o micro-ondas, gente. E tinha sido comprado depois de uma vaquinha dos funcionários. Eles se juntaram, compraram esse micro-ondas, que eles usavam pra esquentar a marmita e até pra ajudar os pacientes. Que às vezes chegava lá uma mãe que levava lá na sua bolsa aquela mamadeirinha com leite pra criança. E eles falavam, não, a gente tem um micro-ondas ali, pode esquentar. A nossa equipe acompanhou detalhes desse arrombamento. A gente vai conferir na reportagem do Vinícius Buganza. E na sequência a gente vai falar um pouco mais da segurança das unidades de saúde com o secretário de Defesa Social. Foi aqui, Juliano, pelos fundos da UBS do Jardim Bandeirantes que o bandido conseguiu entrar. Aqui fica o estacionamento. Só que durante a noite o local é bastante... Foi aqui, Juliano, pelos fundos da UBS do Jardim Bandeirantes que o bandido conseguiu entrar. Aqui fica o estacionamento. Só que durante a noite o local é bastante escuro. Então ele teve facilidade pra chegar por aqui, né, pela parte de trás e pular o muro. Aqui dá pra ver que tem um portão. Ele provavelmente pode ter pulado por aqui, né, forçado e chegado até aquela janela. A gente pode ver que tem uns vidros ali e o local onde aquela janela foi quebrada. Ali dá acesso ao banheiro feminino dos funcionários. Por ali o bandido conseguiu entrar. Na parte de dentro ele foi até o refeitório. Lá pegou o micro-ondas dos funcionários e saiu novamente por essa janela. A princípio só isso teria sido roubado daqui. Em 2017, a Secretaria de Saúde de Londrina somou o prejuízo de mais de 100 mil reais com furtos em unidades básicas de saúde. Desde o ano passado, segundo a Secretaria, a responsabilidade da segurança dos postos é da Guarda Municipal. Nós temos tido apoio à retaguarda da Guarda Municipal, né, mas infelizmente nós ainda sofremos essa violação nas nossas unidades, nos prédios públicos. E o que a gente lamenta é que o maior prejudicado diante de uma ação dessa é a própria população. Só que além do furto, o que chamou a atenção no posto de saúde foram as condições da estrutura. Uma grande quantidade de paredes movadas e boa parte do teto também. Denúncia feita pelos próprios usuários, que cobram melhorias. Tem que vir, tomar providência e ajudar a sociedade, porque nós pagamos por isso. E agora o posto já é a segunda vez que está sendo roubado. Levaram o micro-ondas das meninas e o micro-ondas foi nós que ajudamos a comprar esse micro-ondas. Então, assim, não foi a Prefeitura que deu. E agora elas estão sem micro-ondas. Então, assim, nós estamos abandonados aqui no Jardim Bandeirantes. Nós estamos pedindo socorro e corre o risco dos ladrões voltarem. De acordo com o secretário, está prevista a reforma da unidade do Jardim Bandeirantes, ainda para este ano. Se ela não estiver no primeiro lote, com certeza no segundo lote, que está começando as listorias a partir de agora e que vai ficar para o segundo semestre, ela deve ser contemplada.